Então é um é um é um eu digo que é uma pegadinha do malandro a pegadinha a pessoa que fica o tempo inteiro demonstrando que ela é uma pessoa boa outro dia não vou dizer o nome do ator né cara eu fiquei eu juro que com a vergonha alheia era o cara fazendo uma pose de mal assim com a mala do carro aberta cheia de cobertor tá ligado ele é uma pessoa boa indo fazer o bem é uma pessoa boa aí eu falei cara mas porque o cara ele quer ganhar grana dando dando esmoço você tá entendendo velho faz a boa ação e fica na sua vai lá e faz o que que eu vei bola tá tudo bem conversa tô conversando aqui não se mete tá resolvendo pendências jurídicas bem profissionais né eu tô com um problema que eu tô indo quase preso ela vai resolver eu tô tô vendo o tamanho da vara dele tá muito tá muito frio aqui tá um pouco né vamos dar uma esquentada pegou no ponto fraco do menino isso aí meu Deus do céu eu sei que tá encrencado ela só o salário meu brother ele sabe que eu tô encrencado eu entendi agora agora eu vi esse cara velho gente mas vai essa vara que eu acho que a gente aguenta isso senhora isso aí é boa isso não é vara quinta vara doutora isso aqui não é vara isso aqui é bucha cara o o o o o o o